Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou do canal Crochê da Val Nordestina, se você ainda não conhece nossos inúmeros trabalhos em crochê, entra lá no canal, se cadastre, se inscreva, você vai ter acesso a vários vídeos, inúmeros vídeos, você vai ter acesso, mas hoje em especial, hoje eu quero falar com você iniciante, eu sei que é iniciante do crochê, talvez está começando agora a fazer tapete, tapete de crochê, que é um dos material que é mais rendável, que mais dá para a gente ajudar, no caso para a gente fazer, para vender, que é mais procurado, um deles é o tapete de, tapete de barbão, tapete de crochê, e você também que ainda não sabe fazer crochê, que nunca fez crochê, nunca nem pegou na agulha, você também é convidada a entrar lá no nosso, no nosso canal, se inscrever, que lá você vai aprender, desde pegar na agulha para fazer, você vai aprender, lá tem tudo, todas as dicas que você precisa para fazer, para fazer pano de, é bico em pano de prata, para fazer barrado, bico de crochê, carreira 1, que é já pregado no pano de prata, fazer vários modelos de tapete de barbante, você encontra lá no nosso canal. Hoje eu estou apresentando para vocês esse tapete aqui, esse tapete de barbante, ele é um tapete da tamanho oval, ele é oval, para fazer esse tapete oval, eu usei esse barbante cru de 6 fios, ele é 6 fios, e usei essa agulha aqui, ó, essa agulha aqui, ela é própria fazer crochê de barbante, essa agulha de plástico 3,5 mm, essa que eu usei para a gente fazer nosso tapete. E para começar, como eu já disse em vídeos anteriores, nós temos uma base do crochê para começar. Então, eu comecei por essa base, que eu sempre começo os redondos também, tem muitos que eu comecei com essa base aqui, mas eu já tenho tapete oval, começado com outra base, mas esse aqui é diferente de todos que já tem no canal. Tem vários no canal, mas esse aqui é diferente. Então, para começar esse aqui, eu fiz uma correntinha, eu fiz oito correntinhas. Depois que eu fiz as oito correntinhas, eu fechei formando o anelzinho. Depois que eu formei esse anelzinho, eu fiz 23 ponto alto em volta, até encher bem o anelzinho, deu 23 ponto alto, sem soltar a correntinha no meio. Sem soltar a correntinha. Quando eu cheguei aqui, ó, aqui tá nosso, aqui tá nosso, quando eu cheguei aqui, eu fechei. Eu vim com ponto alto, eu encostei aqui, que eu fechei. Quando eu fechei aqui, eu fiz três correntinhas aqui, que equivale ao primeiro ponto alto. Nesse caso aqui, nós vamos começar ele aqui com três ponto alto. Então, eu já tinha um ponto alto das três correntinhas, que já surgiu o primeiro, eu fiz mais dois ponto alto, duas correntinhas, três ponto alto, duas correntinhas, três ponto alto. E assim, e assim eu fui fazendo, e assim eu fui fazendo até o final. Depois, depois que eu cheguei, depois que eu cheguei no final, aí eu vim na segunda, eu vim na segunda carreira. A segunda carreira, quando eu cheguei aqui, eu prendi aqui, prendi aqui. Aí, quando eu vim na, a partir da segunda carreira, eu comecei a fazer com quatro, todos eles com quatro ponto alto até o final. Aí, eu fiz, eu prendi aqui, fiz três ponto alto, fiz duas, fiz três correntinhas aqui dentro, fiz três correntinhas nessa mesguinha aqui. Aqui, aí fui fazendo, aí fiz mais dois ponto alto, duas correntinhas, quatro ponto alto, quatro, duas correntinhas, quatro ponto alto, fui fazendo até, até eu chegar, até eu chegar aqui no final. Aqui, eu fiz essa mesguinha aqui, eu marquei bem o meio dele, ó, pra mim começar, porque ele tem que ficar a mesma quantidade de quadro que tem que ficar pra esse lado, tem que ficar pra esse lado. Então, por isso que eu peguei ele, por isso que eu peguei, aí eu fiz essa mesguinha, porque aqui são as pontas laterais dele, pra ele poder ficar oval no meio. Então, ele vai ter nesga só nos cantos. Então, aqui nos cantos, eu fiz essa mesguinha dele. Aí, eu fiz essa primeira carreira, fiz segunda, terceira carreira, mesma coisa. Eu vim, eu vim com eles, aí eu vim com a minha carreira, todas elas eu fiz assim. Quando eu cheguei aqui, no caso, nesse caso aqui, quando eu cheguei aqui, eu vim com essa carreira aqui, aí eu fiz três, dois pontos altos. Aí, eu prendi aqui, aí que tá vendo aqui, bem o ponto, eu fiz, eu vim com ponto baixíssimo. Por último, eu fiz um aqui dentro, aí fiz três, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. As três correntinhas, só que nessa mesguinha que você faz. No corpo dele, quando você for soltar as correntinhas, você não vai soltar três correntinhas, você vai soltar só duas correntinhas. E assim, eu fui fazendo, eu fui fazendo em todas as carreiras dele, eu já tava esse tamanho aqui, eu fiz um tamanho pequeno, mas você pode fazer um tamanho maior. No tamanho que você quiser, você pode fazer ele, você pode fazer ele com duas cores, até mesmo ele inteiro, você pode fazer no barbante, tem o barbante colorido, no barbante verde, no barbante azul, no barbante vermelho. Ele vai ficar muito bonito. Vamos ver essa nossa carreira aqui. Essa aqui também, o fechamento dele, das carreiras dele, são todas aqui, ó. Eu venho aqui, fecho, aí faço um ponto baixíssimo, venho aqui, fecho, faço um ponto baixíssimo, venho aqui, fecho e vou continuando. Aqui, todo crochê, ele tem que ter o começo e tem que ter o fim. O final da nossa, o final da nossa, do nosso trabalho é aqui, ó. Eu vou desmachar um pedacinho aqui, vou fazer pra você ver, pra você iniciar. Você que ainda não sabe, mas eu quero ajudar você a aprender a fazer esses tapetes, a vender, a vender, pra ajudar na renda familiar, vai ser muito, muito legal. Eu vou desmachar essa, uma partezinha aqui, só pra vocês verem, como que, pra você ver. Aqui, ó. Aqui, essa aqui eu comecei, quando eu cheguei com essa aqui, ó, eu cheguei, prendi aqui, fiz com ponto baixíssimo, fiz até chegar aqui, ó. Fiz até chegar aqui, aí eu peguei, fiz três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, fiz mais três, fiz mais três ponto alto, fiz três correntinhas, fiz três correntinhas aqui no meio. Eu vou, eu vou dar, eu vou fazer um pouco dele, pra você ver como que a gente faz. Eu quero fazer a carreira aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fiz, eu fiz duas correntinhas, ó. Eu fiz duas correntinhas. Chegando aqui, eu fiz isso aqui, ó. Eu prendi aqui, aí eu puxei aqui, aí eu vim, eu vim fazendo pontinha. Um ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo é o ponto, é o ponto que você faz e você não solta esse aqui, ó. É tipo, tipo uma costura. Você vem aqui, aí você tira aqui por dentro, aí você vem aqui, você, aí aqui, aí você vem aqui, sai por aqui. Aí, o ponto baixíssimo, ele não diferencia dos outros, ele não vai diferenciar, esse aqui eu fiz um ponto baixíssimo, ó. Fiz um ponto baixíssimo aqui, eu vou mostrar pra você, ó, como não diferencia do outro lugar que não tem um ponto baixíssimo, como fica igualzinho aqui, ó. Ele fica igualzinho, o ponto, você fizer o ponto baixíssimo, certo, fica igualzinho. Chegando aqui, eu faço três correntinhas. Aí, eu faço três pontos altos. Três pontos altos. As três primeiras correntinhas já equivale, já equivale ao nosso primeiro ponto alto. Nesse, aqui, dentro da mesguinha dele, aqui, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu faço aqui, ó, aí continuo prendendo, fazendo aqui. Aqui é que ele tá crescendo, ele vai crescendo aqui, nas laterais dessas mesguinhas dele aqui, é que ele vai aumentando. Ele vai crescendo do tamanho. Eu faço isso aqui. Fiz três. Aí, eu faço mais duas correntinhas, no corpo dele, faz tudo duas correntinhas. Aí, eu prendo aqui, ó, aqui em cima, pra ele ficar bem, bem quadradinho. Aí, como ele já aumentou um quadradinho, ele tava aqui, né, quando você fez aqui, cada uma carreira, ele já aumentou um quadradinho. Então, esse paninho aqui já vira quadradinho. Na próxima carreira, esse paninho aqui já vira quadradinho, e assim, sucessivamente, ele vai ficar, ele vai ficar até o tamanho que você quiser. No final, você faz um biquinho, o biquinho é a criatividade de cada uma. Você cria um biquinho bem legal, que vai ficar muito, vai ficar muito bonito. Aí, você prende aqui, ó, aqui. Prende aqui, aí você solta mais duas correntinhas. Aí, você torna, vem aqui, ó. E assim, sucessivamente. Aí, você vai, quando você chegar com a outra, quando você rodear aqui, ó, você vai chegar, você vai, esse caso, nesse aqui, vai ser um preenchido. Você vai ser um vazado aqui, aí você preenche, faz um quadradinho desse aqui, faz duas correntinhas, aí você prende aqui, ó. Aí, você sai com um ponto baixíssimo até aqui dentro, pra você começar outra carreira. Porque ele tem que ter, todo crochê, ele tem que ter o começo e tem que ter o fim. Esse aqui, aqui tá nosso tapete redondo. Ele é bem simples, bem fácil de fazer. No canal, já tem vários modelos de tapete redondo, mas não são igual a esse, todos são diferentes desse. Então, eu gostaria que você fizesse esse, você vai amar muito fazer, ok?